Portugal, Galiza e Andorra, Moçambique, Príncipe, Macau. De Brasil, Malanga, Boa Santomé, Cabo Verde, Timor e Edição. Nossa Pátria é língua portuguesa, nela cabem todas as geografias. Sete mares, sonhos, ventos numa voz, nosso encontro na lusofonia. Portugal, Galiza e Andorra, Moçambique, Príncipe, Macau. E Brasil, Malanga, Boa Santomé, Cabo Verde, Timor e Edição. Nossa Pátria é língua portuguesa, nela cabem todas as geografias. Sete mares, sonhos, ventos numa voz, nosso encontro na lusofonia. O que acabaram de ouvir é o hino da Lusofonia e de seguida iremos cantar uma canção tradicional da Soriana chamada Desmadrugada. O que acabaram de ouvir é o hino da Lusofonia, O que acabaram de ouvir é o hino da Lusofonia. O que acabaram de ouvir é a lusofonia. A Lusofonia e a Lusofonia. De madrugada, de madrugada, de madrugada, andei de cá para lá, de madrugada.